Durante o período de safra, os concessionários de rodovias da macro-região alertam para o aumento da circulação de veículos de grande porte. Na semana passada, dois canavieiros tombaram pela faixa de rolamento, após os condutores perderam o controle na Atilho Balbo. Um levantamento mostra que os acidentes envolvendo esses caminhões acontecem mais por colisão traseira.